E aí pessoal do canal do Pipoco mais atualizado do Brasil, hoje vim trazer o vídeo do Banco Safra É pessoal, eu fui negado nessa conta e eu sentei o dedo lá no reclame aqui né Eu ia até reclamar no Bacen, eu vou pegar maneiro né pessoal, vou reclamar no Safra E respondeu aqui ó Banco Safra disse, a empresa privada Alô seu José, Pipoco dos Cartões, informamos que seria uma honra tê-lo como cliente Mas não foi né, deixou o Pipoco lá no recanto Porém, felizmente, feliz ou infelizmente? Infelizmente o motivo da recusar não exposto para quem passaram a lhe apresentar Verificamos que no momento não prosseguimos a oferta que adequa ao seu perfil Ah, quer dizer que não tem perfil para abrir quando o Banco Safra fala não né E a manteiga derreteu de rei Pedimos desculpa por qualquer transtorno, agradecemos o contato Atenciosamente, Jaqueline, que é isso Jaqueline Abre a continha pro Pipoco minha filha, não faça isso não Senão a manteiga derrete Mas o Pipoco é teimoso pessoal Pessoal É, tem pessoa que foi aprovada nessa conta com limite de um real Tem gente que tá fazendo de novo viu Faz, tem uma pessoa aqui que me chamou no privado né Dois, dois inscritos do canal E falou que abriu de novo E foi aprovada com mil e quinhentos parece Eu não lembro, dá certo pessoal Não vou mostrar o print porque eu não pedi autorização a ela Certo pessoal, foi um homem, foi dois homens Então não vou mostrar o print porque não pedi autorização Pessoal Depois que eu recebi essa mensagem Eu tentei fazer o cadastro e consegui pessoal É o Pipoco dos cartões Se vai aprovar eu não sei Eu sei que eu fiz o cadastro, tá com meia hora mais ou menos Vou aqui acessar a conta Coloco meu CPF Está em análise, né pessoal Já recebi o SMS, tudo Vou colocar o CPF, volto já pra você ver Pronto pessoal Aí, o CPF cobertinho né Veja o que diz embaixo Estamos fazendo uma análise da sua informação Fique tranquilo, assim Finalizar, vamos enviar um SMS e e-mail pra você Obrigado pelo interesse em abrir sua conta conosco Ó, eu não sei se foi a reclamação pessoal Eu sei que aqui Na mensagem diz que infelizmente não tem oferta E aqui agora Tem a opção de abrir conta de novo Eu fui cadastrozinho, enviou os documentos Mudei estudo Coloquei minha renda de 10 mil Eu botei pra atorar, viu Botei minha renda de 10 mil A primeira vez eu tinha dado de quadro Mudei a renda de 10 mil Mudei o plano A primeira vez eu tinha dado um plano É, essencial Agora eu botei o plano pago de 49 Pedi cartão, pedi cheque Tudo que tem direito eu pedi aí Na conta da Banco Safra Botei pra atorar, viu Agora eu vou aprovar A manteiga derreta de vem Também sem negar Tchau Banco Safra Vou aguardar Vou aproveitar também pessoal Vou ver se eu consigo fazer a do menino também O menino foi negado também Vou ver se eu faço a dele agorinha Né Ele tá aqui Mas eu vou ver se eu faço a conta dele E a da mulher não foi Porque o documento dela tá vencido também Pode ser que não aprove pessoal A minha porque o documento tá vencido Eu envio o documento vencido também Pode ser isso também Mas como a gente tá com 32 dias só que tá vencido Que a CNH Pode ser que não aprove Pode ser também o documento Né pessoal Ninguém sabe Eu vou aguardar aqui Qualquer coisa se aprovar Vídeo na sequência pessoal Valeu Hoje ou amanhã ou depois A da mulher não vai Manda os documentos Né Muitos anos atrasada O meu também tá vencido Mas poucos dias 32 dias né O Banese lá de Sergipe Não aceitou Eu mando o documento vencido Mas o Safra Não sei Eu enviei documento vencido Pode ser que não aprove também Vou fazer a do meu menino de novo Pra ver se há a opção De fazer conta de novo Eu acho que não Tchau pessoal Até o próximo vídeo Qualquer novidade É no canal do Pipoco Valeu pessoal Banco Safra Tem um print aqui De um rapaz De 4 mil car Que ele foi aprovado pessoal Valeu pessoal Até o próximo Tem pessoa que foi aprovada Em real E tá podendo fazer de novo Outra conta Ficando com duas contas No aplicativo E aí pessoal Vocês acham que É bug Ou que é isso Vídeo na sequência Em breve Valeu pessoal Eita pipoca Só fala gritando Meu Jesus Valeu Se inscreva Ativa o sininho Comente Rumo ao 5k Pra amanhã De fazer nossa live Varai dos cartões Vídeo na sequência Vídeo na sequência Vídeo na sequência